Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal TechWhite e nesse tutorial vamos mostrar como ativar o tema escuro no Twitter pelo celular. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho, selecionando a opção Todas as Notificações. Para ativar o modo escuro no Twitter pelo celular, abra o aplicativo e toque à esquerda a parte superior nessas três barrinhas. Se você estiver usando uma versão mais antiga do app e não tiver essa opção de três barrinhas, toque em sua foto de identificação para acessar essas mesmas opções. Agora, no canto inferior esquerdo do menu, toque nesse ícone de uma lâmpada para acessar as configurações do modo escuro. Nas configurações, temos cinco opções. A primeira é desativado, que é como estar por padrão. Em seguida, ativado, que habilita o modo escuro. E a terceira, automático ao pôr do sol, que deixa a critério do Twitter alterar a cor escura com base na hora do dia. Portanto, se você quer manter o modo escuro imediatamente, toque em ativado. Mais abaixo, temos a opção Um Pouco Escuro, que escurece a tela deixando ela meio azulada, aquele azul marinho. E a outra configuração é o Totalmente Escuro, que deixa o fundo completamente preto. Essa configuração fica a seu critério sobre qual nível de cor escolher. Depois de realizar essas configurações, agora você pode navegar tranquilamente pelo aplicativo sem muita claridade para os olhos. O link do tutorial completo em texto e todas as informações também está na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo.